Oi, com licença, bom dia. Bom, já abriu o microfone até para testar se está tudo bem, ok, porque está funcionando. A segunda dúvida é o seguinte, quando a gente começar a apresentar, é uma boa prática que a gente abra a câmera ou algo do gênero? Não, é melhor até... na hora de você apresentar? Sim, por favor. Ah, ok. Você vai compartilhar a tela? Ah, até a câmera, sim, é legal. Ver a pessoa apresentando é melhor, né? Ok, obrigado. Pessoal, já estamos ao vivo, a hora que quiserem começar, fiquem super à vontade. Boa evento a todos. Bom dia. Eu posso compartilhar a tela aqui? Por favor, para testar, fiquem super à vontade. Ok, Ricos. Beleza. Professora, não apareceu ainda. Oi? Desculpa, Lucas, desculpa, o microfone é aberto. Pode começar? Não, só um minuto, por favor, a gente está aguardando uma professora, mais uns minutinhos, por gentileza. Tudo bem. Tudo bem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E após esse período de apresentação, a gente abre para os professores fazerem perguntas ou comentários. A gente pede que todos os alunos tentem o tempo de apresentação e como que a gente vai fazer. Quando estiver acabando o tempo, faltar uns 10 segundos, eu vou abrir a minha câmera para que vocês percebam que o tempo está acabando. E infelizmente, caso ultrapasse muito, a gente vai ter que intervir para encerrar a apresentação. Então, é muito importante a apresentação ficar dentro desse tempo, a reunião está sendo transmitida pelo YouTube, a previsão de divulgação do resultado do PIBIC é para o duro prêmio final de novembro. Após o aluno finalizar a apresentação, caso ele não tem problema, não tem problema, não tem problema, mas a gente sugere que permaneça aí para prestigiar os alunos, companheiros aí, os outros que estão apresentando. Então, não sei se alguém tem alguma dúvida, ficou algo, senão a gente poderia já iniciar as apresentações. Bom, então, o primeiro aluno que vai apresentar é o Lucas Moreira de Arruda. Vai pedir, Lucas, por favor, para você abrir seu microfone e a câmera, se você quiser. Bom dia, está dando para ver a tela? Ainda? Que faz tempo que eu compartilhei. Não, está sim, Lucas, está ok. Podemos começar, só para marcar o tempo? Pode sim. Boa sorte, fique à vontade. Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou estudante de Engenharia de Alimentos e meu projeto foi sobre a criação de um banco de dados sobre o uso de aditivos alimentares no Brasil, que recebeu o acrônimo de BADIT. Ele foi orientado pela professora Adriana Pavessi e financiado pela PAPESP. Não está passando. Espera aí, só um minutinho que ele não está passando aqui o slide. Se você preferir, Lucas, pode descompartilhar e começar a compartilhar novamente, por favor. Beleza. Obrigado. Passa um teste, Lucas. Passa um teste. Ok. Agora foi. Desculpa. Bom, o que justificou esse projeto foi que as informações sobre o uso de aditivos alimentares, elas se encontram fragmentadas na literatura, onde o limite de uso de aditivo vai estar na biblioteca da Anvisa, a IDA, que é a ingestão diária aceitável, vai estar nas monografias do JECPA, e a frequência de distribuição deles, não existe nenhuma literatura muito consolidada sobre. Então, como não existe uma plataforma sobre distribuição das substâncias, sobre os produtos alimentícios comercializados nacionalmente, esse projeto objetivou a compilação de rótulos, das informações declaradas em rótulos, e a partir da compilação dessas informações sobre os aditivos, a gente criou o BADIT, e ele pode ser acessível por um painel em Power BI. Bom, em relação à metodologia e os principais resultados, primeiro a gente categorizou em 20 grupos de alimentos, eles foram obtidos a partir do resultado da POF de 2017 e 2018, que são os mais recentes, feitos pelo IBGE, e dentro desses 20 grupos a gente tem 80 categorias, e dentro dessas 80 categorias, 426 itens alimentares, que são produtos como refrigerantes, ketchup, então, por exemplo, no grupo de bebidas eu botei a categoria refrigerante, diet light, e dentro dessa categoria eu tenho o item refrigerante de cola, por exemplo. Então, a partir desses itens que a gente selecionou que poderiam ter aditivos alimentares, que foram 426, a gente pretendeu avaliar no mínimo 5 marcas por item, o que totalizou 3.300 rótulos avaliados, foi um pouquinho mais do que 5, algumas categorias que têm abrangência menos significativa no mercado foi menos que 5, mas aí, a partir desses rótulos, a gente consultou a função e o nome do aditivo, que está na lista de ingredientes, onde a ingestão de ar aceitável a gente consultou pelas monografias do Jack, foi a partir do nome do aditivo, e também, além do nome do aditivo em si, a identificação pode ser feita a partir do INS, que é uma outra forma de identificar ou ter tanto o nome do aditivo e o INS, e o limite a gente consultou a partir de normas reguladoras, que estão disponíveis na biblioteca da Anvisa, que ela estabelece 23 categorias. Então, a partir de todos os dados coletados, que foram, eu esqueci de mencionar aqui, mas eles foram consultados a partir de websites, supermercados e de empresas do setor, e quando precisava ser complementado, a gente fotografava o produto no supermercado. Então, a gente criou um banco de dados que ele integra o Excel, as planilhas no Excel, onde a gente colocou esses dados com o Power BI, e a gente pode segmentar pelo nome do aditivo ou busca do alimento, e aqui está uma análise mais global, onde eu tenho a média, a moda do... de cada... para cada grupo, onde a Anvisa, ela autoriza quase 400 aditivos alimentares, aí a gente conseguiu identificar que de fato são utilizados 192, onde 90 deles têm ida numérica, que são aditivos que possuem maior risco toxicológico, e eles precisam de uma avaliação mais sofisticada. Aqui, dentre os mais utilizados, foram o sorbato de potássio, o polifosfato e o urucum. Já o outro grupo de ida é o de não especificada, não limitada, que ele pode ser utilizado na quantidade de quantum sars, que a gente diz, que eu posso colocar quanto eu quiser desse aditivo, desde que eu não descaracterize o produto, e normalmente não apresenta grande risco. E também a Anvisa autoriza 25 funções, e a gente conseguiu identificar 22. Aqui é um pouco do funcionamento do aplicativo, eu consegui integrar ele com o PowerPoint, mas ele é acessível por um link, que por enquanto não está disponível para os estudantes usarem, mas a gente está vendo isso com a parte que cuida da licença, da Unicamper. Primeiro você acessa ele a partir de um código de um login. Peraí que a internet está um pouco ruim, mas aqui eu posso segmentar ele por função. Por exemplo, eu quero selecionar a função acidulante de um aditivo. Peraí que está um pouco devagar. Pronto, se eu segmentar para acidulante, eu consigo ver a distribuição primeiro por grupo, daí tem o número de aditivos que tinha essa função, o número de rótulos coletados que tem a função de acidulante, e eu posso segmentar também pelo INS dele, que é a moda de identificação, então, por exemplo, 330, que é o ácido cítrico. Ele correspondeu a quase 800 rótulos, e ele aqui apresenta a ida dele, que é não limitada, as categorias da Anvisa que autorizam ele. Aqui eu consigo ter uma distribuição por função, caso eu não tivesse selecionado a função previamente. Então, se eu tirar a função, o ácido cítrico, por exemplo, ele, além desse acidulante, ele pode ser antioxidante e... Antioxidante e regulador de acidez, por exemplo. Aqui os dados por rótulo. E também eu consigo segmentar por alimento, então, por exemplo... Eu poderia selecionar o ketchup, qualquer alimento que eu tenho no mercado que contém aditivo. Aqui eu vou selecionar um, porque ele está demorando para carregar, vou selecionar, então, meio que qualquer um. Então, achocolatado em pó, ele provavelmente vai ter dois aditivos só, que é a lecitina e a substância não declarada, que é um aromatizante, mas eu poderia fazer a seleção de qualquer um. Por favor, eu pedi que a gente tira só para você fazer as considerações finais, porque o tempo se esgotou, por favor. Então, em relação às considerações finais, a gente conclui que ele é muito importante para a identificação das tendências de uso e futuros estudos de posição para avaliação de potenciais cítricos da saúde do consumidor. Ele também pode ser considerado o mais amplo e recente sobre a distribuição de aditivos em produtos nacionais, que ele usa os dados da POF de 2017 e 2018, enquanto as outras pesquisas utilizam os dados anteriores. Ele também pode contribuir para o desenvolvimento, substituição de ingredientes e reformulação de produtos, processo de registração junto com a Anvisa e também atividades da área de alimentos. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. A gente deixa aberto para o professor Francisco, para a professora Jaqueline. Fique à vontade. Olá, Lucas. Olá, Jaqueline. Tudo bem? A todos aí também, um bom dia. Jaqueline, se você quiser perguntar primeiro, fica à vontade. Não, não, por favor. É. Lucas, parabéns pelo trabalho. Muito bom, acho que esse trabalho vem trazer uma contribuição muito grande para quem vai fazer pesquisa a partir, baseado nesse banco de dados que você está criando. Então, vai facilitar a vida de muitos pesquisadores daqui para frente, não só isso, pessoas que trabalham no ramo também. Eu acho que é muito, sempre valioso, eu trabalho na área de espectroscopia, então, muitas vezes, eu preciso recorrer a bancos de dados para saber qual foi a caracterização prévia, o que existe ali, então, parabéns. Acho que tem um valor muito grande. Então, agora, eu tenho aqui duas perguntas, uma pergunta mais técnica e depois uma pergunta mais geral do teu trabalho. Eu percebi que você sempre está discutindo os resultados baseado em uma sigla, em três siglas aqui, que, para mim, talvez eu não tenha conseguido captar durante a sua explicação. explicação. É POF, INS e IDA. Queria que você, por favor, me dissesse o que significa cada uma delas e qual a importância delas no seu trabalho. E a outra pergunta é que esse trabalho, pelo que eu vejo, ele é muito grande, tem mais pessoas, me parece, talvez, eu posso estar fazendo um julgamento, às vezes, errado, mas as pessoas contribuíram, né? E eu queria saber se foi isso, qual a sua participação, em que parte dele você se dedicou mais? Em relação à primeira pergunta, as siglas, POF é pesquisa de orçamento familiar, ele é basicamente um resultado que o IBGE disponibiliza sobre os dados de consumo alimentar. Tem outras informações, mas a parte que a gente utilizou foi a de consumo alimentar, então, por exemplo, tem... Eles colocam 20 categorias, que são bebidas, doces, e eles especificam, por exemplo, o doce. Ah, eu tenho doce à base de leite, doce à base de frutas, bebidas, eu tenho refrigerantes, aguardente, destilados, no caso, no aguardente. Em relação à ida, é a ingestão diária aceitável, que ela basicamente é a quantidade de substância que eu posso... Que é recomendado ingerir num dia, para não apresentar efeitos toxicológicos indesejados no consumidor. E o último, é INS, ele significa International Number System, que é uma outra identificação do aditivo. Eu tenho o nome do aditivo, por exemplo, o ácido cítrico, e ele pode ser identificado também nos fótulos do produto, pelo INS 330. Então, eu posso só colocar acidulante 330, acidulante ácido cítrico, ou acidulante ácido cítrico 330. Certo. Em relação à participação, eu fiz esse projeto junto com uma aluna também de engenharia de alimentos, onde a gente primeiro dividiu que grupo cada um ficaria de alimento. Por exemplo, eu fiquei no começo, no primeiro mês, com doces, ela ficou com bebidas, daí a gente foi coletando esses fótulos, cada um coletou aproximadamente 1.500. Daí, isso durou aproximadamente seis meses. Daí, outra parte do projeto foi desenvolver o programa Empower BI, que daí a gente achou um jeito de integrar o Excel junto com o painel. E eu fiquei fazendo toda a interface gráfica e realizando as programações, pra calcular o número de rótulos, o número de aditivos por rótulo, que também tem no programa. Enquanto ela, a Letícia, que era outra pessoa que estava fazendo o projeto, ela ficou mais com uma parte de análise de risco, fazer uma análise toxicológica, que daí era uma outra parte do projeto. Tá legal. Ótimo, obrigado. Obrigado. Não sei se ainda dá tempo. Bom, acho que o contexto também chegou a estar contemplando um pouco aí. Bom, também quero parabenizar o seu trabalho, acho que realmente bem interessante. Acho que uma das perguntas do Francisco já acabou contemplando um pouco, mas eu queria que você contasse um pouco quais foram as principais dificuldades, especialmente na questão computacional, que você comentou que você precisou fazer um monte de questões, ferramentas computacionais, eu queria que você contasse um pouco da dificuldade em si de criar todo esse sistema, né, pra você catalogar e ter tudo isso. Então, se você pudesse comentar um pouco. Então, primeiramente a gente ia fazer esse projeto em Python, só que eu tinha feito um em 2020, só que pra disponibilizar gráficos, o Power BI ficou muito, ele era muito mais apropriado. Então, a gente, e ele também conversa muito com o programa que a Anvisa tem, então a gente optou por continuar com o Power BI, mas eu nunca tinha trabalhado com ele antes, mas ele é muito intuitivo, essa ferramenta. Então, a principal dificuldade que foi transicionar do Python pro Power BI, tomar essa decisão, até porque ele conversa mais com a Anvisa também, então... Mas aí você teve que aprender essa parte de programação sozinho, ou você fez alguma disciplina, ou foi, tipo, durante a iniciação científica? O Python, ele não exige tanto da programação, o Python exigia mais. Então, foi mais simples programar em Power BI, porque é na... A partir do Power Carry, geralmente são, sei lá, dez linhas, sabe, de programação, enquanto o Python exigia bem mais. E pra disponibilizar gráficos, ele foi bem mais simples. Tá bom. Obrigada. Obrigado, Lucas. Obrigado, professores. Obrigado. A próxima a fazer a apresentação é a Natália Pincelli Bestin. Estão vendo? Estão vendo? Diana, está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Vocês também me ouvem? Sim, sim. Perfeito. Acho que a sua internet que está um pouquinho instável, mas... Podemos começar? Podemos começar? Uma boa sorte. Tudo bem. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Natália, sou aluna de Engenharia Física, e vou apresentar hoje o meu projeto intitulado Caracterização do Espectro-Vibracional do Condutor Strons-Titânico-Oxigênio-3-Delta por meio de espetroscopia RAMP. Bom, o titanato de strons é um material isolante, que a temperatura ambiente tem uma estrutura pública, que é um peru mosquito, e quando resfriado, abaixo de 105 Kelvin, tem uma transição tetro-tragonal. Agora eu vou abrir um pequeno parênteses. Ele tem uma estrutura similar ao titanato de bairro, que é um conhecido ferro elétrico. Essa classe de materiais, que tem uma polarização elétrica espontânea, é atrativa tecnologicamente, porque permite armazenar memória e energia. Mas o titanato de strons, o que eu vou mostrar, não é ferro elétrico. Nesse estudo, nós vamos caracterizar amostras de titanato de strons, onde alguns íons de oxigênio foram retirados, no lugar de alcances. Então, é um strons de titanato de oxigênio 3 menos delta, e isso para o material condutor. Para isso, nós vamos utilizar a espectroscopia RAM, onde, falando superficialmente, a ideia é incidir os monocromáticos, polarizados nesse caso, na amostra e separar o espelhamento RAM, que é uma porcentagem bem fraca, mas que dá informação sobre como os átomos podem vibrar na rede cristalina. Essas vibrações podem ser previstas teoricamente, utilizando a teoria de grupos. Então, a princípio, eu já conheço os modos vibracionais de uma peruquisa cúpica, sei que nenhum deles é ativo em ramo, por princípios de simetria, mas como ele perde simetria na transição de fase, ele vem em alguns modos, incluindo observáveis. Por isso, os espectros em baixa temperatura são mais interessantes aqui. Eu vou falar superficialmente agora sobre a parte experimental. Essas aqui são as amostras, espero que vocês estejam vendo no meu professor. São cristais de titanato de strons. O primeiro é uma amostra cura, e os outros foram aquecidos a diferentes temperaturas. Foi assim que eu retirei os íons de oxigênio, que foram retirados. Foi outra pessoa que fez essa parte. Uma delas, em particular, que é tratada a 900 graus, foi também colhida, e mais tarde cortada ao meio, e colada a parte central para cima, para poder sustentar o interior dela. Esse aqui é o setup experimental. As amostras vão aqui dentro, desse crostato, onde eu tenho vácuo e temperatura controlada. Fora isso, tem o laser, que é a minha ponte, com dois colorizadores, filtros e um espectro outro. Agora eu vou falar superficialmente sobre os principais resultados. A primeira coisa que eu posso fazer é comparar as amostras em baixa temperatura, as medidas de RAM. Eu percebo que as duas mais dopadas têm uma característica bem gritante, que é esse tipo largo aqui. Ele é observado mesmo no interior da amostra, que foi o que eu comprovei medindo aquela amostra quebrada. E outra coisa interessante que também foi possível encontrar são alguns picos que são proibidos em RAM, mas foram observados nesse experimento. Então, por exemplo, esses dois aqui são modos ativos em infravermelho, só que são dados de infravermelho, mas que em RAM eles não deveriam aparecer. Eu também posso chamar a atenção para esses quatro modos aqui, que eles são associados a frequências teóricas da literatura, mas que também não seriam ativos em RAM. O fato de eu estar enxergando essas coisas significa que a simetria que proibiu elas foi quebrada, o que significa que pode ter acontecido um desequilíbrio entre cargas positivas e negativas, gerando ferroeletricidade, o que não é de tudo absurdo para esse material, já que muitos outros estudos já despertaram a ferroeletricidade na STO por muitas outras formas. Por outro lado, uma coisa inédita, que eu estou mostrando aqui são essas medidas, que até onde nós sabemos não foi publicado algo assim ainda, elas permitem enxergar bem esses modos. Por exemplo, se eu pegar essa linha azul, a visualização XY, e variar a temperatura, eu obtenho espectros assim, onde eu chamo atenção para esse pico fino e pico largo que não desaparecem ao mesmo tempo. O pico fino está relacionado à transição tetragonal de 105 Kelvin, que desaparece em 105 Kelvin. O largo não. Ele some bem antes. Comparando com as referências, existiu um estudo que substituiu parcialmente os íons de estroncio pelo cálcio, encontrou dois picos proibidos, diferentes do meu, que apresentam um comportamento similar aos das minhas amostras, que significa que esse pico largo também pode estar relacionado a essas três microregiões ferrolétricas. Então, em suma, esse estudo concluiu que os tratamentos induziram modificações do cristal para altas lubagens, e isso deu origem a uma nova transição de fase, onde, em torno dessas vacâncias de oxigênio, provavelmente o princípio de proibir a ferroletricidade foi quebrado, dando origem a uma polarização espontânea no material. Por fim, eu queria agradecer todos os órgãos envolvidos, o doutor Felipe, que foi quem cedeu essas amostras sobre a imitação do professor Carlos, o meu orientador e o quase-doutor Rodolfo, que estão no meu lado desde o início da SIC. E a vocês pela oportunidade de apresentar minha pesquisa hoje e pela atenção. Obrigado. Obrigado, Natália. Como é que a gente abre para as pessoas? Fica à vontade. Jaqueline, pode iniciar dessa vez. Tá bom, bom. Muito obrigada, Natália, pela sua apresentação. Então, eu queria tirar algumas dúvidas. Primeiro, eu queria que você... Bom, são duas perguntas na verdade que eu queria fazer. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que seria essa ferroeletricidade, para que serve isso, o que isso pode ser interessante. E também você comentou que essas medidas que vocês obtiveram primeira vez na literatura, que vocês conseguiram algo assim, eu queria que você contasse um pouco quais seriam os ganhos com essas medidas, o que essas medidas podem estar indicando, o que vocês depois, mais para frente, podem fazer com isso. Então, assim, em termos de aplicação, o que isso poderia ser interessante futuramente? Eu vou começar pela ferroeletricidade. Eu peguei um desenho ilustrativo aqui, que, óbvio, que a gente não tem tempo de explicar essas coisas em cinco minutos. Mas vamos lá. A ideia é que eu tenho um íon de titano aqui no meio, que é um TI, 4+, e tenho os íons de oxigênio aqui, o A2-. Então, eles são negativos enquanto o íon de titano é positivo. Quando essas coisas se deslocam, existe um desequilíbrio de carga. Então, o lado fica positivo, aqui negativo. E aí, surge uma polarização espontânea, que significa que eu estou com um campo elétrico aqui, assim como um ímã tem o seu campo magnético espontaneamente. E aí, por que que isso é interessante? Capacitores é a primeira aplicação que me vem à mente. Você coloca isso, em geral, você pode colocar um dielétrico para aumentar a sua capacidade, por sinal, o titano de estronço tem uma quantidade dielétrica bem alta e é um material muito utilizado para essa aplicação. e também tem a parte de memória. Você pode, essa parte, eu já não sou especialista, mas eu tenho conhecimento de que existem mecanismos que, por meio desse flip de campo elétrico, conseguem armazenar informação, num cartão, por exemplo, de memória. Sobre a parte de aplicações, que é essa final, a gente descobriu umas coisas bem interessantes aqui, por exemplo, esse modo largo. Ele já tinha sido observado em outros estudos, mas medir a temperatura de transição e polarizar é a parte com a qual eu estou contribuindo. No meu grupo de pesquisa, em geral, é normal as pessoas se incomodarem com o fato de que a gente estuda uns materiais muito diferentes que possivelmente não tem uma aplicação amanhã. Como eu já estou acostumada com essa pergunta, eu já tenho uma resposta para ela. A questão é que nós estudamos sistemas forjados que nos permitem resolver problemas fundamentais da matéria condensada. por mais que eles não sejam úteis no dispositivo mês que vem, eles podem dar origem a novas descobertas, que é o que vai construir a tecnologia do amanhã. Espero ter respondido. Sim, sim. Muito obrigada, Natália. Estou satisfeita. Oi, Natália. Parabéns. Muito, muito legal o teu trabalho. Está bem próxima da minha área. Só que eu trabalho com infravermelha. Eu sou cientista da linha de infravermelha lá do Sirius. Então, você apresentou algumas coisas muito... Enfim, vibrações moleculares. A gente está sempre... Muito legal. Obrigada. Bom, minhas perguntas mais técnicas. Primeiro, você falou usando a espectroscopia rama e que tem um conjunto de polarizadores ali. Você uma hora mencionou isso. Essa... Vamos dizer... Trabalhando com esse conjunto de polarizadores, desde incidência e detecção, imagino que seja isso. com isso, você obteve alguma informação adicional sobre esses novos modos que estão aparecendo? Sim, eu posso descobrir a simetria deles. Isso é... Eu teria que fazer um levantamento bibliográfico melhor. Eu sei muito pouco. Eu sei que alguns deles são visíveis em mais de uma, outros deixam de ser visíveis em uma em outra. Eu teria que fazer um estudo mais a fundo. tem toda uma matemática tensorial acima disso. Isso ainda não foi realizado, mas pode ser na medida possível. Experimentalmente, então, isso seria um ponto que dá para explorar no teu trabalho sobre esses grupos. Nós temos medidas de todas essas polarizações em função de temperatura. Eu acredito que dê para fazer bastante coisa nesse cenário. Entendi. Existe a evidência da ferroeletricidade a partir da que essa evidência apareceu por conta do surgimento desses novos picos. E isso é uma evidência direta ou você acha que ainda é necessário alguma técnica para medir a ferroeletricidade para ir lá e afirmar mesmo, olha, vincular esses novos picos com uma medida que realmente mostra que está aparecendo a ferroeletricidade devido à modificação que você fez nas amostras. Eu acredito que essa seja uma... Assim, agora eu vou refletir o meu ponto de vista. Possivelmente eu posso estar errada, mas eu acredito que isso seja uma boa evidência porque, assim como foi dito na apresentação, essa quebra de simetria dá uma intuição muito boa de que existe esse desequilíbrio de cargos. Mas eu acredito que para confirmar seria melhor um outro tipo de medida. O meu orientador uma vez sugeriu uma medida de infravermelho, um laser infravermelho que ele parece que pega o segundo harmônico que seria uma boa evidência de ferroeletricidade. Outra coisa é que eu não vi um soft mode. O soft mode é um pico que vai ficando com a frequência igual a zero conforme eu vou mudando a temperatura. Se eu visse um, seria uma evidência muito clara de que eu estou tendo uma transição ferroelétrica. Entendi. Bom, enfim, na minha opinião, é uma boa evidência que nós temos, mas eu utilizaria uma outra técnica para comprovar. Ótimo. Então, isso fecha a minha pergunta, que é, minhas perguntas, né, que era exatamente qual a, quais são os próximos passos desse trabalho, né? que é o dono oficial dessas amostras, vai fazer algumas medidas de magnetização para ver se ele encontra alguma coisa nessa mesma temperatura de transição. Ele acredita que tem magnetização na nuvem, mas vamos continuar estrando. E aí, imagino que vocês vão fazer um desfecho desse trabalho ou vai ser uma publicação? Muito bem, dica. Sim. Então, existe planos. Legal. Ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. O próximo a apresentar é o Rafael Ribeiro Santos. Oi, bom dia. Bom dia, Rafael. Quer testar a apresentação primeiro? Já estou abrindo aqui, só um instante. abriu, né? Já está rodando certinho aqui. Podemos começar? Uhum. Boa sorte. Bom, pessoal, bom dia. O estudo, esse estudo, né, o meu trabalho aqui foi estar relacionado à evasão nos cursos exatos da Unicamp. Conforme eu for falando, eu não vou ficar explicando todinho ele, né? Eu vou me atentar ao que for essencial, assim, para a compreensão do projeto. Bom, enquanto eu for falando, as coisas vão ficando mais claras. O nosso objetivo era medir o impacto do desempenho nas disciplinas de primeiro ano no tempo de permanência e evasão nos cursos de exatos da Unicamp. Quando a gente tiver, quando for apresentar a metodologia e os resultados, acho que isso vai ficar mais claro o que significa, né? E também identificar outras características socioeconômicas que estejam associadas à evasão e o tempo de permanência na universidade dos alunos ingressantes, né? Bom, para responder essas perguntas, a gente tinha disponível, dados disponíveis, dados disponibilizados pelas conversas pela DAC, como, por exemplo, questionário socioeconômico, respondendo no momento da inscrição do vestibular, as notas na primeira fase do vestibular e o histórico acadêmico dos ingressantes na Unicamp. É uma base de dados bem rica, bem grande. Bom, e também para responder aquelas perguntas, a gente precisa delimitar um pouco o escopo, porque, senão, a gente começa a trabalhar com muitos componentes ao mesmo tempo e isso começa a ficar bastante complicado. Bom, uma das perguntas mais fundamentais é definir o que é evasão, porque tem várias formas de definir evasão. O que a gente tratou aqui é evasão, a gente classificou aqui na evasão, caracterizou a evasão evasão aqui como um aluno que não se forma no curso, exceto em caso de óbito. Então, o cara trocou de curso, isso é evasão. O cara, ele saiu de curso por qualquer motivo, isso é evasão para a gente. Ele saiu do curso e foi para outro curso de exatos, também é evasão. Evasão no curso de ingresso dele. E, bom, o recorde que a gente trabalhou foram os primeiros ingressos dos alunos que entraram nos cursos de exatos da Unicamp, que são 25 cursos, entre 2012 e 2018. Para responder essas perguntas, a metodologia que a gente julgou mais adequada foi o modelo de sobrevivência de riscos competitivos com o tempo discreto. Tempo discreto porque o tempo são os seis mestres, riscos competitivos porque tem dois desfechos, ele pode se formar ou evadir. E o modelo de sobrevivência, e a análise de sobrevivência são um conjunto de técnicas e estatísticas que modela a presença, que, bom, permite a modelagem da presença de censuras, que são, no nosso caso, aqueles que nem evadiram nem se formaram. Bom, outros motivos que a gente usou essa metodologia, que a gente consegue modelar tanto a probabilidade de evasão quanto o tempo de permanência conjuntamente. e, bom, e como que a gente fez essa modelagem? A gente fez um modelo para cada curso e também rodou uma seleção de variáveis com aquelas variáveis socioeconômicas lá, junto com o desempenho. Então, a gente também consegue identificar fatores específicos para cada curso que impactam no tempo de permanência e na evasão. Bom, só uma ressalva, fica claro que o desempenho no primeiro ano ele é claramente impactante no tempo de permanência porque, bom, se uma pessoa reprova muito no primeiro ano, isso, ela vai ter que fazer essas disciplinas depois, então é óbvio que impacta no tempo de permanência. Mas o quanto impacta? O quão mais rápido esses alunos evadem? O quão mais devagar esses alunos evadem ou se formam? Essas perguntas não são tão óbvias e a gente consegue responder. Bom, só uma breve análise descritiva, né, esse biplot aqui de correspondência. Bom, análise de correspondência é uma técnica de redução de dimensionalidade para a tabela de contingência, né? A gente interpreta assim, pontos mais associados, pontos mais próximos estão mais associados, pontos mais distantes estão menos associados, né? A gente vê aqui que matemática licenciatura e física licenciatura estão bastante associados à aprovação por frequência e desistência. E em conjunto com esse gráfico aqui a gente já começa a ter índice da nossa resposta. Porque aqui no eixo X está os semestres e a curva vermelha a probabilidade de evasão acumulada, enquanto a linha azul a probabilidade de conclusão acumulada. A gente vê que alguns cursos que estão associados a baixo desempenho têm probabilidade de evasão bastante alta comparado aos demais. Bom, agora falando sobre os resultados do modelo, eu coloquei aqui exemplos de resultados de dois cursos consequentes de dois modelos. A gente vê que a gente consegue ver aqui como a velocidade de evasão e conclusão vai mudando para diferentes taxas de aprovação no primeiro ano, né? Para a engenharia civil, quem tem taxa de aprovação, quem é aprovado em todas as disciplinas do primeiro ano praticamente não evade. Enquanto isso mesmo não acontece para a física licenciatura, né? Mesmo com o cara que é aprovado em todas as disciplinas. E, bom, a gente consegue ver o tempo mediando de conclusão para diferentes taxas de aprovação para todos os cursos. e, em alguns cursos, alguns fatores socioeconômicos foram, eles ficaram na seleção de variáveis, né? Por exemplo, para a engenharia de alimentos, a nota em geografia no vestibular foi um fator que explica o evasão e conclusão. Bom, tem outros resultados, mas eu não vou, eu tenho outro modelo que a gente ajustou também, mas eu não vou me alongar nele. E é isso. Obrigado, Rafael. e a gente abre para os professores. Olá, Rafael. Tudo bem? Parabéns, trabalho muito, muito legal. Bom, eu vi, então, você fez uma introdução bem interessante e falou que você está usando esse modelo de sobrevivência, né? Então, eu queria que você me explicasse um pouco mais, assim, quais as conclusões que, você falou ali, mas eu, devido ao tempo, enfim, passa bem, passa por cima. Por que você escolheu esse modelo de sobrevivência em relação a outros que poderiam ser usados? e qual a tua principal conclusão realmente, assim, de todo esse estudo que você fez? Ok, posso comentar agora? Ok. Bom, por que a gente escolheu esse modelo? Primeiro, bom, quais as características do nosso, do dado que a gente está trabalhando? Tempo discreto, porque a gente está trabalhando com semestres, a gente tem dois desfechos possíveis, que é a conclusão ou evasão, só que além disso a gente ainda tem censuras, que são os alunos que não concluíram, que eles ainda não concluíram por conta de estarem ativos, ou eles não concluíram ou não invadiram por conta de estarem ativos ou os óbitos. Então, um modelo que abrange essas três características é esse modelo de sobrevivência com tempo discreto para riscos competitivos. E, bom, ele tem algumas outras suposições em que quando a gente que elas são flexibilizadas quando a gente faz a modelagem por cada curso. Por exemplo, uma suposição dele é que essa função de risco de base aqui vai ter um efeito multiplicativo nos coeficientes. Quando a gente faz um modelo para cada curso, a gente flexibiliza isso e bom, aí a gente tem uma função de base para cada curso em vez de ter uma só para todos os cursos. Ok, esse é o primeiro ponto. Por que que esse é o melhor? Bom, além de ele comportar aquelas três características que eu comentei, ele também modela conjuntamente a probabilidade de evasão e o tempo de permanência. Agora, eu vou vir aqui para o último gráfico para mostrar um pouco das conclusões. bom, a gente tem muitas conclusões, a gente tem muitas conclusões, para cada curso a gente tem conclusões, mas no geral, na seleção de variáveis que a gente estava fazendo, quando a gente foi fazer a seleção de variáveis, o desempenho foi sempre a primeira selecionada, então, primeiro que o desempenho é a variável mais, dentre as variáveis que a gente tinha disponível, o desempenho é a variável mais forte para explicar o tempo de permanência e a probabilidade de evasão ou de conclusão. Depois, enquanto a gente foi fazendo... O desempenho no primeiro ano. O desempenho no primeiro ano, isso. Então, são todas as disciplinas no primeiro ano, é a taxa de aprovação nelas. Quanto mais a gente vai jogando e conforme a gente continua fazendo a seleção de variáveis, para alguns cursos, algumas variáveis socioeconômicas, elas ficaram, socioeconômicas, algumas variáveis com expertise, para engenharia de manufatura, o sexo foi uma variável que foi selecionada. Então, por exemplo, para esse gráfico aqui, conforme a taxa de aprovação cresce, as pessoas evadem mais devagar. Ok. Mas isso é diferente para entre os sexos. Então, aí tem mais uma conclusão que a gente pode tirar. Isso é particularmente... Isso é particularmente interessante, para cada graduação dos cursos. Tipo assim, por que esse curso tem esse perfil, por que aquele outro curso tem um perfil diferente, né? E também a gente vê que a velocidade de conclusão e evasão para cada curso é muito diferente. Por que cada curso tem essas velocidades tão diferentes, né? Coisas assim, né? A gente também consegue verificar fatores que estão associados à evasão que podem ser atacados logo no começo, no sentido de que medidas de contingência, né? Para cursos específicos podem ser tomadas, né? No momento do ingresso. Ótimo. Obrigado, Rafael. Muito obrigado, aí, Rafael. Muito interessante o seu trabalho, assim, realmente bem interessante compreender um pouco mais, né? Sobre isso. Bom, uma das coisas que você acabou já está respondendo, né? Eu vi aí que você colocou, né? Várias variáveis e era justamente esse ponto que eu queria trazer, né? Você falou aí até a questão, né? De gênero que vocês levaram em consideração e eu vi que também teve questões sociais que vocês também levaram, socioeconômico. Minha dúvida é o seguinte, o grupo de vocês é um grupo interdisciplinar, assim, a ideia também é que essas questões sejam analisadas por pessoas que estudam questões de gênero, raciais, para trazer essas conclusões e pensar em políticas públicas, ou isso, assim, é mais, vocês estão mais focados mesmo nessa parte de base de dados, né? Assim, na parte de pegar os dados, né? E obter o que está acontecendo de diferente, mas talvez deixar essa análise um pouco mais sociológica, essa análise um pouco mais, compreender um pouco das causas para um outro momento. Então, essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta é se vocês usaram esses dados somente, assim, com dados, ou vocês fizeram algum tipo também de survey para passar para as pessoas, né? Para também ter um pouco mais de informação com relação a essa questão aí da evasão, ou não ainda nesse momento? Então, teriam essas perguntas. Ok, vou começar pela última. Não, a gente não passou nenhuma pesquisa, a gente só trabalhou com os dados fornecidos. Bom, é que, de certa forma, o questionário socioeconômico no começo, na inscrição do vestibular é uma pesquisa, mas, bom, não foi a gente que fez, né? Foi a conversa. Então, bom, eu e o meu orientador, a gente não passou nenhuma pesquisa quanto a essa questão da evasão, mas a gente usou, a gente usou só os dados que a conversa e a DACA forneceram para a gente, mas que nesses dados tinham algumas pesquisas. Sobre a questão de analisar os resultados. sim, esse projeto, na verdade, ele é bastante multidisciplinar, porque a gente está trabalhando com um monte de coisa aqui, por exemplo, até na hora de definir evasão, tipo assim, qual que é a melhor forma de definir evasão, o que a gente trabalha com isso, não só estatísticas e matemática estão trabalhando nisso, na verdade, o pessoal das sociais também debate grandemente isso, e também tem contribuições super interessantes nisso. que inclusive influenciaram de certa forma esse trabalho, porque eu li alguns trabalhos do pessoal das sociais para desenvolver o projeto. Agora, ok, a gente tem que tomar muito cuidado com as conclusões que a gente toma aqui, porque, primeiro que isso daqui não é um experimento planejado, então a gente não pode falar de causalidade aqui, e isso fica particularmente, e falando em causalidade, isso ficaria particularmente delicado, parece que quando a gente estivesse falando, tipo assim, que sexo muda na evasão e no tempo de permanência, isso ficaria particularmente delicado. Então, primeiro ponto, a gente não fala sobre causalidade aqui, a gente só fala sobre associação, tipo assim, sexo está associado, a gente não, não, não cabe para a gente discutir aqui muito porquê, porque a gente teria que olhar com uma lupa, assim, muito de perto o que está acontecendo nesses cursos, sabe? Então, para a gente discutir esses outros resultados, a gente teria sim que recrutar mais pessoas, né, para apoiar a gente nesse desenvolvimento, né, de estabelecer causas, porquê que a evasão está ruim, porquê que a evasão está diferente nesses dois cursos aqui, ou porquê que tá, porquê que sexo foi significativo nesse curso aqui, porquê que nota em geografia no vestibular foi, foi, explica bastante o tempo de permanência e a evasão nesse curso aqui, né? Eu não sei se respondi a pergunta, mas... Sim, sim, é, não, é exatamente isso, é realmente isso que você trouxe, né, acho que é muito importante essa questão, assim, de, né, ter esse cuidado, né, de que realmente é importante para poder ter essas conclusões também, ter um olhar também de outros especialistas. E só por questão de curiosidade, né, eu imagino que agora com a pandemia deve mudar bastante esse cenário, e aí vocês pensam em continuar essa pesquisa, assim, para também ver essa questão da evasão, porque eu acho que deve ser muito interessante ver agora o que aconteceu durante a pandemia. Na verdade, a pandemia até que impactou no estado desse projeto aqui, porque a gente, porque é bom, alguns resultados que a gente viu, né, que durante a pandemia a evasão foi menor, né, e a gente... E foi menor? Uau! É, é, foi menor. É porque, bom, tiveram várias medidas de contingência por parte da universidade e que fez com que as pessoas ficassem mais tempo, não precisassem, não fossem invadir por, sei lá, não sei, no mesmo motivo. Mas, mas, por exemplo, a gente pegou o pessoal que entrou em 2012 e 2018, só que a gente tem um acompanhamento deles até o início do ano. Então, a gente está vendo, a gente, a gente está vendo o impacto da evasão, o impacto da pandemia na evasão, porque a gente acompanhou essas pessoas durante esse período, né? E, então, aparece um pouquinho aqui. Sim, dá para a gente traçar todo um estudo para verificar os impactos da pandemia na evasão. Não é algo que eu tenho conversado com o meu orientador agora, mas é algo que o meu orientador já tem comentado bastante e a gente, de vez em quando, comenta um pouquinho sobre, que a gente discute um pouco, porque, bom, apareceu o impacto da pandemia aqui, né? A gente teria que tratar com essas coisas com mais cuidado, sim. Então, muito interessante, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, Rafael. O próximo a apresentar é o Gabriel Ferrauch, Cordeiro de Souza. Opa, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Bom dia, Gabriel, sim. Então, deixa eu apresentar a tela aqui. Está tudo certinho? Conseguem ver? Sim, apareceu, sim. Podemos conversar? Podemos. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todos. Então, meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar um pouquinho do meu projeto de iniciação científica, que foi orientado pela professora Sandra Tomal e está relacionada à simulação Monte Carlo de fatores de conversão de dose gondular em mamografia para modelos de mamogênios e heterogêneos. Então, para começar a falar do projeto, é importante a gente falar de mamografia. A mamografia é a principal forma de rastreio e detecção precoce do câncer de mama, que por sua vez é o câncer que mais atinge a mulher brasileira hoje. A mamografia é uma modalidade de imagem que usa radiação ionizante, então para gerar a imagem dela a gente precisa irradiar o paciente e que intrinsecamente isso carrega um risco de carcinogênese radioinduzida, então seria o aparecimento de câncer por conta da incidência de radiação. Uma vez que a gente tem esse risco de carcinogênese, a pergunta natural que surge é como a gente pode avaliar esse risco. Para avaliar esse risco a gente recorre à dosimetria e no caso a principal grandeza de interesse e a métrica que quantifica esse risco é a DGM, a dose glândular média, que não pode ser medida experimentalmente na clínica ou em qualquer cenário e a gente precisa recorrer a simulações computacionais para calcular. Além da DGM a gente também precisa usar fatores de conversão, a gente pode obter fatores de conversão que são chamadas dose glândular normalizada, que esse sim a gente consegue aplicar na clínica para tentar estimar a dose que foi depositada no tecido glândular da mama. E aqui a dose seria glândular porque é o tecido com maior probabilidade de incidência do câncer de mama. Nessas simulações o principal fator é como a gente pode modelar virtualmente uma mama. Tendo tudo isso em mente, então o objetivo do meu trabalho é analisar o impacto dosimétrico da implementação de um modelo de mama que se aproxime mais da realidade. E o que eu quero dizer com isso? Existe hoje um modelo que existe na verdade desde os anos 80 da mama sob compressão que é usado nesse tipo de estudo de dosimetria em mamografia e ele é basicamente um semicilindro que é composto de uma mistura homogênea de tecido glândular e tecido de pozo e uma camada externa de pele que dificilmente se aproxima de uma mama real. Hoje em dia a gente já conta com modelos antropomórficos embora eles são bastante recentes, coisa de um, dois anos atrás que tem surgido esses modelos mais modernos e eles são difíceis de reproduzir computacionalmente, tem um custo computacional muito grande e ainda tem poucos estudos sobre o assunto. Então a ideia do projeto seria de juntar essas duas coisas e achar um caminho intermediário. Então a ideia seria pegar uma casca semicilíndrica igual a primeira que eu mostrei aqui na esquerda e aplicar distribuições de tecido glândular que foram medidas a partir de pacientes reais. Então são disponibilizadas aqui no estudo do ano passado e elas dão as distribuições aqui para os três eixos anatômicos. Então antes de falar de como os modelos são gerados cabe eu falar um pouquinho da geometria de simulação que representa o exame de mamografia. A mama é inserida aqui o modelo virtual entre a placa de compressão e suporte acima de um detector e aqui atrás a gente tem um bloco de água que representa o tórax da paciente e o resto do mundo ele é todo imerso em ar. Essa geometria a gente usa para calcular a dose glândular média e a gente também precisa de uma outra grandeza que a gente precisa simular mas também pode ser calculada na clínica desse caso que é o Kermanuar que é basicamente simulado da mesma forma tirando o tórax a placa de suporte e detector e trocando a mama por uma pequena câmara de ar uma câmara de ionização que é um pequeno cilindro de ar. Para falar de como os modelos são gerados então foi usada uma abordagem voxilizada então com pequenos cubinhos elementos de volume que cada um representam um material singular e foi feito um script em Python que gera esses modelos então a gente cria uma matriz que ela é feita toda de ar define um semicilindro no caso de tecido adiposo faz o mesmo processo para definir uma camada de pele isso o cilindro e a camada de pele usando a equação de geometria analítica e por fim a gente só ajusta o modelo a uma entre aspas borda da matriz e corta voxils de artes necessários e a gente pode então distribuir o tecido glândular lá dentro lembrando que inicialmente ele é todo adiposo para fazer isso também foi usada uma abordagem probabilística então a gente associa a cada voxil o valor de probabilidade a partir de uma distribuição qualquera que eu estou exemplificando como uma gaussiana apesar de que não foi isso que foi usado e então o algoritmo ele sorteia ponderando nessas probabilidades quais voxils de tecido adiposo vão ser convertidos em tecido glândular buscando representar essa distribuição que eu estou usando como base então nesse trabalho foi usada aquelas três distribuições que eu mostrei anteriormente cada uma num eixo anatômico então a ideia seria fazer esse mesmo processo mas em 3D onde foi necessário assumir algumas coisas e como hipótese simplificadora a gente assumiu independência das probabilidades em cada eixo então aqui acho que já como resultado do trabalho eu mostro a vocês um modelo gerado com sucesso então a gente conseguiu gerar modelos com quantidade de tecido glândular e espessuras arbitrárias podendo se adaptar a cenários clínicos mais variados e aqui cabe falar um pouquinho de resultados e o que acontece aqui que a gente pode ver é que o modelo homogêneo para todos os casos avaliados a dose depositada nele foi maior nas mesmas condições de radiação o que concorda com alguns resultados recentes da literatura que dizem que modelos heterogêneos indicam que modelos homogêneos superestimam a dose então para todos os casos a dose foi maior no caso homogêneo comparativamente com o seu análogo heterogêneo que é o modelo que eu mostrei na slide anterior e aqui a gente calculou também alguns dados mais estatísticos que seria a diferença relativa das doses para cada espessura em função de alguns espectros de raio-x aqui eu não comentei mas são os espectros de raio-x que a gente usou para simular então o anodo e filtro e o potencial de T então a gente nota que para espessuras crescentes a diferença fica cada vez pior então o modelo homogêneo tende a superestimar mais a dose e os espectros da esquerda para cada caso são menos penetrantes então em geral para espectros mais penetrantes o resultado fica pior ainda e cabe comentar aqui que em média a diferença encontrada foi na ordem de 30% que também corrobora com alguns resultados da literatura que encontra números parecidos para outros tipos de modelo heterogêneo bom para fazer umas considerações finais vale dizer que o modelo homogêneo ele não é apropriado para a gente fazer estudos pacientes específicos que buscam avaliar dose num paciente num indivíduo específico uma vez que ele é muito generalista como a gente pode ver nos resultados ele superestima a dose então ele não cabe e outro resultado interessante uma conclusão é que esse modelo que foi gerado nesse trabalho ele pode ser usado como uma alternativa flexível para modelos antropomórficos uma vez que ele tem uma distribuição de tecido glandular que se aproxima mais da realidade do que a distribuição uniforme bem mais na verdade mas ainda assim ele mantém algumas características mais simples como a forma semicilíndrica e a gente pode parametrizar algumas características desse modelo como eu comentei de espessura e quantidade de tecido glandular por exemplo para acabar ajustando ele melhor a casos específicos que a gente queria estudar então que é muito útil uma vez que em mamografia cada mama de cada paciente varia bastante nesse tipo de característica como espessura e glandularidade e bom por fim eu só queria agradecer aos órgãos de fomento e ao pessoal do meu grupo a minha orientadora e a todos que estão assistindo obrigado obrigado Gabriel a gente passa para a professora eu não sei eu começo bom Gabriel muito interessante aí né o seu trabalho eu queria que você contasse bom primeiro eu tenho na verdade algumas perguntas eu queria que você primeiro falasse um pouco quais áreas que você precisou estudar os pré-requisitos para poder desenvolver esse projeto né pelo que eu entendo né você né observou bastante essa questão assim da mama né e tudo da caracterização eu queria que você falasse também um pouco assim vocês chegaram a ver algumas diferenças com relação por exemplo alguém que tenha câncer de mama ou algum tipo de nódulo na mama isso também foi levado em consideração no estudo de vocês e por exemplo é pessoas que colocam silicone na mama isso também foi levado em consideração chegaram a ver algum tipo de situação desse tipo isso poderia ser também estudado então queria que você abordasse um pouco sobre isso e falasse também né os pré-requisitos que você precisou para o seu estudo beleza então respondendo a primeira pergunta bom as principais áreas que foram estudadas para fazer esse trabalho foi de fato a dosimetria em mamografia eu costumo dizer que dosimetria em qualquer área é quase uma arte então são técnicas que variam bastante de de que tipo de estudo você está fazendo e mamografia não é exceção então as grandezas que são usadas para quantificar o risco são específicas como a gente pode implementar isso computacionalmente foi essa é específico e além dessa parte da física da dosimetria no contexto de mamografia a implementação computacional também foi uma parte bem central eu diria que talvez foi a parte mais trabalhosa do projeto que foi tudo meio que teve que ser escrito do zero menos sim isso na parte dos modelos o código que simula de fato é um código open source que a gente já usou que é o Penelo e sobre a questão de dos outros digamos assim tipos de casos a priori a gente considerou só mamas sadias então sem nenhum tipo de massa classificação ou nada do tipo então sem o câncer e isso poderia ser estudado tem pessoas do grupo que já trabalharam com isso mas assim acabaria ampliando muito o escopo do projeto uma vez que a gente precisa simular muitos casos e testar muitas variabilidades dos modelos e o tempo acaba ficando meio restrito e no caso de silicone por exemplo também existem estudos do tipo na área mas a gente não considerou pelas mesmas razões certo tá ok muito obrigada obrigado desculpa Gabriel bom dia bom dia cara muito legal seu trabalho eu vou ser achei bem interessante mesmo quando você diz que a principal conclusão sua é que o modelo homogêneo então enfim considerando ali o que você fez o homogêneo que eu entendo é considerando que a mama fosse formada no caso de vocês como se ela fosse formada de um material de um único tipo de tecido na verdade ele superestima a dose pra gerar o pra ter pra ocorrer a carcinogênese é isso né ou seja diz que a dose tem que ser muito alta muito mais alta do que o que se vê na literatura é não é bem isso é um pouquinho diferente é parecido é a ideia é que o risco de carcinogênese ele é quantificado por essa grandeza da dose e a gente faz as simulações pros dois tipos de modelo e o modelo heterogêneo o valor que ele retorna de dose é mais alto então ele tende a jogar esse valor pra cima e a gente considera que essa superestimativa tá certa é de fato uma superestimativa e não uma estimativa correta justamente pela diferença que esse modelo tem de uma mama anatomicamente correta no caso sei lá do modelo heterogêneo que eu tava comentando então por exemplo deixa eu deixar a imagem aqui você vê que aqui em cima tem muito mais tecido de pouso que acabaria blindando o tecido gondular que é onde a gente tá medindo a dose então de fato a dose deveria ser menor do que ele indica entendi e você tem uma ideia de quanto menor deveria ser essa dose a gente pode usar essa figura aqui então varia um pouco com a espessura mas às vezes atinge diferença de até 60% é bem significativo 60% bastante significativo e outros estudos mostram resultados nessa linha também entendi outros modelos no caso tá ótimo bom só então fiz alguma anotação aqui posso estar errado de novo aqui mas o modelo que você usou foi um modelo homogêneo é isso uma base de comparação sim sim na base de comparação tá certo existe e quais quais os próximos passos a partir dessas conclusões que você chegou pretende ainda seguir ou modificar o teu trabalho então na verdade a gente já tá com um segundo projeto a gente submeteu também um artigo recentemente que tá sobre revisão que ele usa mais ou menos essa linha de modelos homogêneos heterogêneos só que a gente tá considerando também outras distribuições então acho que fica legal mostrar essa imagem seria um modelo que é distribuído ele é tridimensional também obviamente mas ele é distribuído com uma gaussiana no eixo Z e com uma gaussiana que é 15% abaixo do centro o centro dela é 15% abaixo do meio da MAMI que seria também mais próximo do caso que eu mostrei nesse projeto e a gente tá testando essas distribuições pra procurar também qual que é o impacto lesimétrico delas e além disso a gente também tá usando uma outra abordagem agora que é gerar modelos antropomórficos que eu mostrei no começo e a gente tá assim os modelos antropomórficos eles são gerados com uma complexidade bem maior então eles não são só tecido glandular adiposo eles tem ligamentos tem nervos tem toda uma série de estruturas e a gente tá pegando só as cascas desses modelos antropomórficos então só o formato a pele apaga tudo que tem dentro e distribuindo de novo o tecido glandular dessas mesmas formas que eu citei só que agora comparando como o formato da MAMI influencia a dosimetria então isso já tá sendo feito ótimo obrigado parabéns que agradeço obrigado obrigado Gabriel próximo a apresentar é o Lucas Lomb Soares opa olá bom dia bom dia Lucas tá dando pra me ver me ouvir direitinho sim você vai compartilhar a tela eu vou deixa eu ver aqui né o meu nome é Lucas Gomes Soares e o meu projeto ele foi sobre a coercividade magnética em gelos de espinha artificial em função de um campo magnético externo aplicado os gelos de espinha eles são imãs frustrados isso quer dizer que eles são imãs onde eles são imãs que tem um espinha bem definidos dos átomos estão sujeitos a uma forte interação mas ainda assim eles não apresentam o comportamento magnético esperado de um imã eles recebem esse nome de gelo de espinha porque neles o espinha ele tá organizado do mesmo jeito que os átomos de hidrogênio estão organizados no gelo de água aqui a gente tem por exemplo um gelo de água com os átomos de hidrogênio organizados dessa forma e aqui um gelo de espinha de pirocloro no caso das nossas amostras elas são gelos de espinha artificial que foram elas são fabricadas a partir de materiais ferromagnéticos e devido a geometria da rede ela imita o comportamento do gelo de espinha natural esses materiais eles foram fabricados no CCS Nano aqui da Unicamp e foram mandados para a Espanha para fazer o experimento no MOC que é o Magnetic Optical Care que fica lá na Espanha e são essas duas amostras essa primeira de irídio manganês a imagem A e essa segunda de permaloi que é uma liga de ferro e níquel os resultados que eles obtiveram lá da curva de magnetização foram enviados para a gente aqui e a gente tinha mais de duas mil curvas de esterese assim para cada para as amostras foram enviados além dessas duas amostras um filme fino correspondente dos mesmos materiais aqui nessa imagem a gente vê o ângulo de aplicação do campo magnético na amostra aí os resultados que a gente obteve a gente pôde observar um comportamento periódico para as amostras sem ser os filmes finos e a explicação que a gente chega sobre isso é que quando o campo aplicado ele é paralelo ao eixo fácil do imã ocorre o máximo da corcividade a corcividade lembrando ela é o o ponto em que a curva de esterese intercepta o eixo x aqui ele é o o campo para o qual a magnetização da amostra é nulo a gente não observou esse comportamento periódico para o filme fino e isso porque no filme fino você não tem as ilhas assim bem definidas ele é só um plano então é ele apontaria para todas as direções igualmente não teria um eixo fácil de magnetização como no caso dessas ilhas magnéticas e o mesmo pode ser observado esse aqui para a amostra de irídio manganês é basicamente é isso que foi pesquisa Lucas obrigado a gente passa para os professores Oi Lucas Olá bom dia parabéns pelo trabalho muito legal é esses o gelo de spin enfim teu trabalho é baseado em estruturas que apresentam esse gelo o gelo de spin sim e aí você citou duas amostras que elas foram construídas e assim como na construção dessa amostra o que define a formação na verdade do gelo de spin na tua amostra é como ela é construída ou o que eu quero dizer assim se existe alguma técnica de construção de amostras que vai definir a existência do gelo de spin no teu caso ou se enfim ela naturalmente na hora na construção na fabricação dos filmes finos ela já vai apresentar isso por formação na síntese delas do material Bom a forma de como foi fabricada essas amostras foi por litografia de feixe de elétrons e sputtering e o que define que eles vão ser gelos de spin é o material ferro magnético e a rede a forma como ele se organiza assim na rede por exemplo a gente tem esse artigo aqui sobre gelos de spin eu não sei se está dando para ver até sim e aí a gente tem por exemplo diversas redes assim que dá para organizar esses materiais ferro magnéticos para eles se comportarem como gelo de spin mas é o material e a rede a forma como ele se organiza a rede cristalina dele sim tá e lá a foto que você mostrou das amostras elas tem uma estrutura parece que hexagonal tem um desenho sim sim essa é a rede chamada Kagome tá e essa essa esse essa imagem que você está mostrando aí ela foi obtida com que técnica essa acho que foi obtida eu não tenho certeza se foi o MFN não essa MFN é uma outra que a gente está trabalhando agora essa foi por varredura mesmo varredura eletrônica se eu não me engano varredura tá certo bom Lucas obrigado obrigado muito obrigado Lucas aí pela sua apresentação bem interessante o seu trabalho você estava comentando aqui professor Francisco né que vocês usaram litografia você podia falar um pouquinho mais sobre essa técnica é uma é uma técnica onde você deposita o o material eu eu ainda não sei direito porque eu não participei da etapa no CCS ano da fabricação dessas amostras eu vou começar a participar a partir de agora de umas novas amostras que a gente está fazendo mas o que eu sei é que o material ele é depositado sobre um 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 meio assim e através do feixe de elétrons ele é meio que recortado digamos assim para para formar o a geometria que a gente quer entendi e aí assim você mostrou né um pouco sobre a geometria formada pelo gelo de spin eu queria saber se vocês trabalharam com alguns aspectos geométricos a parte matemática por trás disso daí e qual foram os estudos né que vocês fizeram do aspecto geométrico mesmo se teve então do aspecto geométrico a gente está lidando agora em trabalhar com um mapa de calor sobre a como essa coercividade funciona ao longo da rede até para ver efeitos de borda mas essa geometria cagomé desses hexágonos ela meio que já é estabelecida assim na literatura então a gente não fez muitos estudos sobre a geometria assim e por que que vocês porque tem várias várias geometrias né pelo que eu entendi esse gelo de spin por que que vocês decidiram se focar nessa geometria especificamente na cagomé né no caso isso tem alguma facilidade alguma dificuldade alguma característica mais interessante ela tem uma facilidade maior de ser fabricada assim essa é uma rede mais quadricular assim e por que que tem mais facilidade eu acho que é na hora do da fabricação mesmo da da litografia mas eu não saberia explicar muito bem porque essa o que é devido a essa facilidade tá ok então tá muito obrigada Lucas muito obrigado eu tô indo com o céu pedir, por favor, para o Lucas Maldonado. Tudo bom? Consegui a mão de ver certinho? Bota aí. Esqueci de compartilhar até lá. Está descendo. Podemos conversar? Podemos. Com sorte. Obrigado. Bom, eu sou o Lucas, eu fiz esse trabalho aqui, intitulado de Evolução da Cooperação em Populações com Múltiplas Estratégias, sobre orientação do professor Marcos, nós dois somos no Instituto de Física. Bom, basicamente a ideia aqui é que, embora a gente veja estratégias cooperativas na natureza, isso não é algo que era de se esperar muito facilmente, porque se você pensa no ponto de vista do indivíduo, quando você coopera com alguém, o que você está fazendo é gastando seus recursos para ajudar aquele indivíduo, ou seja, você aumenta a probabilidade de que aquele indivíduo passe os genes dele adiante, enquanto você reduz essa probabilidade para você. Então, o que a gente queria encontrar aqui são mecanismos para facilitar a existência da cooperação. Bom, a gente estuda isso a partir de teoria de jogos aqui, usando como base o dilema do prisioneiro, que é um problema bem famoso, ele é definido por essa matriz de recompensa aqui, em que cada jogador vai poder escolher ser um cooperador ou um egoísta, que a gente marcou como CID, e dependendo da estratégia que cada um adota, é definida a recompensa que eles recebem nesse jogo. E a questão aqui é que quando a gente faz esse parâmetro B, se é maior do que 1, todos os jogadores aqui que estiverem agindo de forma egoísta e irracional sempre vão optar, obviamente, por você tomar essa estratégia egoísta, o que faz com que, no final das contas, eles recebam sempre essa recompensa Epsilon, que é muito menor do que 1. Ou seja, embora seja obviamente melhor que todos cooperem, todo mundo receba esse 1 de recompensa, o que acontece é que a população como um todo passa a receber esse Epsilon. E aí, numa análise de campo médio, que a gente faz esse jogo, que eu ainda vou explicar, não existe um equilíbrio estável com que os cooperadores sobrevivem, e a gente também analisa esses jogos no espaço, que também é algo que eu vou explicar adiante. E aí, no espaço, o que a gente vê é que a porcentagem de cooperadores na população varia dessa forma, em função daquele parâmetro B, formando três regiões principais, tem uma em que os cooperadores dominam a população, uma em que eles já são a minoria, e na próxima em que eles já estão praticamente estímulos. A análise de campo médio, que eu citei, a gente faz através da equação do replicador, que é essa aqui embaixo, que é definida a partir de um fitness, que é essa medida de o quão bem uma estratégia se sai na população. Isso é definido também pela frequência com que aquela estratégia aparece nessa população, que é considerada infinita e bem misturada, e dos coeficientes da matriz de recompensa do jogo em questão. Além disso, a gente tem aqui a definição de um fitness médio da população, então o que a gente fala aqui é que a frequência de cada estratégia, ou de cada fenótipo, aqui nessa interpretação biológica, vai depender da sua própria frequência e de quão bem ou mal ele vai em relação à média. No jogo espacial, o que eu citei, o que a gente faz é definir um reticulado L por L, em que cada célula assume uma das estratégias possíveis do jogo. Então, cada célula focal, no caso dessa daqui é focal, ela interage com as suas células vizinhas e ganha uma recompensa, um fitness no caso, que é a soma das recompensas em cada interação. Então, aqui ele interagiu com 4 azul, 4 vermelho, como ele próprio vermelho, ele ganha 4 C e 4 D. E o que acontece depois desse passo é que a sua estratégia aqui vai ser substituída pela estratégia vizinha, que tiver o maior fitness. Então, a gente faz isso aqui para cada célula presente no reticulado, e quando a gente termina isso, a gente fez um passo de tempo. Então, a gente continua fazendo vários passos de tempo. Aqui tem alguns exemplos de como se parece, aqui por acaso do Dilema do Prisioneiro Clássico, usando o B1.6, e aqui para dois dos cenários a mais que a gente estudou no nosso estudo, a gente vê que o comportamento aqui muda consideravelmente. E, bom, o que a gente fez, então, para tentar fazer os cooperadores terem mais sucesso no Dilema do Prisioneiro, foi expandir ele com mais uma característica S, então, agora a gente passa a ter quatro estratégias, C0, D0, C1 e D1. Na matriz diagonal principal, a gente mantém a matriz do Dilema do Prisioneiro Clássico, que, enquanto fora das diagonais, a gente vai alterar os comportamentos. A gente estuda quatro cenários aqui, que é o fenotipo global, parcial, extremos e espaciais. Nos três primeiros, a gente altera essa forma das matrizes, aqui multiplicando apenas por um fator alfa, que vai deixar a interação mais forte ou mais fraca. O mesmo no parcial, mas sem o alfa aqui, da interação somente entre cooperadores. E no fenótipo extremos, a gente usa uma matriz de um outro jogo famoso, que é o Rock and Dolph, que a gente faz aqui, os cooperadores assumirem o papel de Rock, e os egoístas o papel de Dolph. E no caso do espacial, o que a gente muda é só o raio de interação aqui, para quem tem aquela característica S, que é a segunda estratégia que a gente inseriu, igual a 1. Então, no caso, ao invés de ele interagir só com essa vizinhança aqui, ele interagiria com uma vizinhança um pouco maior na etapa de calcular o fitness, mas na etapa de reprodução, ele mantém aqui. Então, no jogo espacial, o que a gente viu é esse resultado aqui. É um hitmap aqui que mostra a frequência dos cooperadores em função de B e alfa. A gente vê que no caso de simetria global, o alfa menor do que 1 ajuda e piora para o alfa maior que 1. O mesmo aqui para a simetria parcial. Em fenótipos extremos, a gente vê um sucesso muito grande dos cooperadores. E no espacial, aqui um raio maior. Aumenta para Bs grandes, melhora a situação para Bs grandes, mas piora para Bs pequenos. E no caso do cenário, na análise em campo média que é feita, a gente acha muitos pontos de equilíbrio que tem cooperadores, mas são pontos instáveis na maioria dos casos. A gente só achou dois pontos que são estáveis no cenário de fenótipos extremos, que são esses dois aqui. Então, basicamente, o que a gente concluiu é que a cooperação consegue sobreviver tanto em campo média quanto no espaço. No espaço, ela já tinha um sucesso maior em todos os casos, mas principalmente aqui em campo médio, se o gasto da cooperação for compensado pela exploração de um segundo grupo de indivíduos. E basicamente foi isso, ou não trabalha? Tem algumas referências a essa coisa aí? Lucas, muito obrigado. a gente passa por cinco pessoas. A gente passa por cinco pessoas. tem algum tipo de perturbação de modo a conseguir mudar esse cenário, assim, né? De modo a conseguir, sei lá, causar uma estabilidade. Vocês chegaram a ver alguma coisa desse tipo ou não? Então, a nossa proposta inicial era estudar, de fato, se esses cenários aqui conseguiriam causar estabilidade, gerar estabilidade. como, no caso, a gente não viu neles, a gente não chegou a testar e inserir mais nada. Algumas coisas que a gente chegou a fazer um pouco foi fazer esses parâmetros, tipo, como o alfa e o bi aqui, variarem no tempo ou variarem, no caso aqui no espacial, variar com a latitude na simulação, mas também teve um resultado muito interessante. O único que realmente gerou essas estabilidades bem definidas foi o de fenômenos extremos. Ah, certo. Entendi. Então, tipo, mesmo, é... E, bom, e aí, assim, para isso, você precisou, né, bastante, imagino, de álgebra linear, acho que também equações, né, diferenciais. Quais foram os pré-requisitos que você precisou estudar para poder desenvolver esse projeto? Bom, aqui na parte de estudar essas equações, basicamente o que a gente fazia para estudar elas é que, como a gente não consegue resolver elas analiticamente, a gente estudava, como eu disse, procurando os pontos de equilíbrio e as estabilidades. Então, o que a gente fez aqui foi usar, basicamente, uma linearização desse sistema aqui em primeira ordem, e aí, quando se analisa dele, basicamente, o que surge é uma matriz jacobiana ali do sistema mesmo, e a gente conseguia analisar se os pontos eram estáveis ou não, como se falou mesmo pela álgebra linear, analisando os alto valores dessa matriz. Então, basicamente, era isso, o cálculo diferencial e um pouco de álgebra linear. E agora, na parte das simulações aqui, foi, bom, programação mesmo, mas o que eu fiz com o C++ e Python na maioria das coisas. E na parte de estabilidade, vocês viram tipos mais específicos de estabilidade ou só a estabilidade normal? Tipo, estabilidade assintótica também, ou uniforme, ou vocês viram somente... Não, não, era mais normal mesmo. A estabilidade, né? Uhum. E qual é... Assim, os resultados que vocês usaram dos alto valores, foi usando, assim, o quê, né? Tipo, com relação a ser a parte real, negativa? É, sim, exato. Exato, a parte real negativa. Aí vocês concluíam que era estável. Exato. Tá. Certo. Bom, acho que é isso, assim, as minhas perguntas. Lucas, é bem interessante o seu trabalho. Acho que é bem legal, né? Quando associa, assim, com essa questão de jogos, tudo. Acho que é bem interessante. Parabéns aí pela sua iniciação. Obrigado. Lucas, parabéns. Muito legal mesmo o seu trabalho. Quando... Bom, então, a proposta do teu trabalho, com relação aos modelos que tinham, era adicionar aqueles outros elementos, tornar essa matriz de possibilidades, vamos dizer, mais elaborada. Exato. Então, aí você adicionou aqueles fatores, o alfa. Cadê? É, aqui. Justamente, adicionar essa segunda matriz. Isso, né? Essa segunda característica S, aqui, no caso. Exato. Essa característica S, que foi, então, que você modificou do que já existia. Exato. E aí, tem três possibilidades, onde você põe parâmetros, aquele alfa, que é um fator que controla, vamos dizer, aí, a interação. É, a intensidade da interação. Você considerou que o alfa, ele pode ser apenas linear, vamos dizer, é uma interação linear. É, sim. A gente considera só linear. Então, existe... Então, vamos dizer, entendi. Então, ele não teve nenhum... Vocês não consideraram uma possibilidade de haver um termo, um acoplamento, vamos dizer, que seja algo não linear? Não, não consideramos. Entendi. Entendi. E esse alfa, ele teve alguma influência em você encontrar a estabilidade, ou ele é realmente... Não, ele aparece bastante nas estabilidades, sim. Aqui, por falta de espaço e de tempo, eu acabei não colocando muito das coisas. Aqui, nesse caso específico do... Aqui, por exemplo, no caso de fenótipos extremos, que eu chamei aqui, no caso a gente não usa esse parâmetro alfa, a gente usa esse parâmetro que é o C, na verdade. Mas, assim, é tanto faz, é só porque aqui ele assume meio que uma interpretação de um custo. Eu mudei para C, para ter mais sentido. Mas o que eu queria dizer é que você pode ver aqui que esse novo parâmetro, de fato, aparece aqui nos pontos de equilíbrio. Não nesse segundo, né? Mas no primeiro aqui ele aparece. E ele também aparece na parte real dos altos valores, muitas vezes, como eu estava falando. Então, ele influencia, de fato, se vai ser positivo ou negativo, e não se vai ser estável ou não. Sim. E depende muito de cada casa, né? Como isso acontece. Entendi. Ele pode até gerar aí um... um polo, né? Nesses valores, né? Uhum. Acho muito legal. Bom, então, eu acredito que você tenha encontrado aí um parâmetro para ajustar. E que você consegue trabalhar com ele e encontrar aí até pontos... Realmente, até na estabilidade, encontrar quando ele se torna mais estável, vamos dizer. Se existe... É, sim, é. Em função de ser, né? Uhum. Entendi. Tá ótimo. Puxa, muito legal. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado. A gente pede, por favor, agora para o Rodrigo Ferreira Costa. Olá, bom dia. Vou só compartilhar aqui. Bom dia. Podemos começar, Rodrigo? Você está com o Gudo, Rodrigo? Obrigado, Rodrigo. Nossa, eu fui compartilhar a guia e ele acabou desligando o microfone. Pronto. Tudo certo? Sim. Podemos começar? Podemos, sim. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Bom dia, meu nome é Rodrigo Costa. Eu sou orientado pelo professor João Batista Florini. E o meu projeto é sobre combinando redes adversárias com perturbação nos rótulos para auxílio diagnóstico de câncer de mama. O objetivo do projeto foi construir um modelo de rede neural convolucional que contém uma GAN, que é uma rede generativa adversária, utilizando também a introdução de estratégias de pesas nas classes. Isso para resolver o problema de identificação de câncer de mama. Só falando sobre as GANs, de uma maneira geral, uma rede generativa é um tipo de rede neural que busca aprender a simular uma determinada distribuição, a partir das amostras dessa distribuição. Então, por exemplo, uma rede generativa treinada com imagens de rostos humanos, ela busca aprender a gerar imagens de rostos humanos cada vez mais veracímicos. No caso específico das GANs, elas consistem em um jogo entre duas redes neurais. Uma que vai ser o gerador, que vai ter a função de criar amostras que vão, à medida em que o gerador vai sendo treinado, as amostras vão sendo cada vez mais veracímicos. E o discriminante, que tem a função de determinar quais amostras são reais e quais são falsas. E, à medida em que ele vai aprendendo, ele melhora essa diferenciação entre as duas. Ele vai aprendendo a julgar melhor. Então, ambas essas redes são treinadas simultaneamente. As imagens utilizadas no projeto para o treinamento da rede foi a base de dados do IDSM, que possui um pouco menos de 10 mil imagens de mamografias, entre mamografias normais, com tumores benignos e tumores malignos. E, primeiramente, foram criados alvoítimos que processam as imagens da base de dados, reduzem o tamanho de uma mamografia inteira para 256 por 256, que foi o tamanho utilizado, e também extraem a região de interesse, os pixels, a região onde ela está na foto está descrita em arquivos, que vem junto à base de dados, e foi criado um algoritmo que recorta essa base de dados, essa região de interesse, e gera um recorte de tamanho 32 por 32 com essa imagem. Então, os algoritmos construídos foram quatro variações de um modelo de CNN, baseado neste modelo proposto neste artigo. Esse é o modelo idêntico ao proposto no artigo, que é a arquitetura de diagrama. Perceba que aqui tem um gerador. Esse é o gerador da GAN, que recebe um ruído, e depois de várias camadas de decovoluções, ele gera um recorte falso, que junta um recorte real, passam por essa parte da rede, chamada rede de extração de características. E aqui, o discriminante da GAN, que tem o objetivo de receber os recortes verdadeiros processados e os recortes falsos processados, que tem a função de dizer qual recorte é real e qual recorte é falso, e o classificador, que recebe os recortes reais, que tem a função de classificar aquele recorte como câncer ou não. E tem a parte treinada com as imagens inteiras também, que passa pela mesma rede de extração de características e depois é processada novamente na rede de classificação estendida, que contém blocos resnet, e depois tem a mesma função de classificar uma imagem câncer ou não. E aqui são as arquiteturas das variações, foi construída uma variação que contém só as partes treinadas por recorte, não tem a parte das imagens inteiras, uma variante sem a GAN, que não tem mais o gerador, nem o discriminante, e uma variante só com as imagens inteiras. Aqui tem a arquitetura do bloco resnet, cada bloquinho azul desses é um desses, e contém ainda mais camadas de convolução. Além disso, foi implementado também um modelo de noise label classification, que consiste em atribuir pesos aos exemplos de treinamento baseados no quanto de descida de gradiente eles provocaram. Então, quando você faz um novo forward propagation, back propagation, salva o quanto cada exemplo gerou em termos de descida de gradiente, compara com o conjunto de validação e utiliza isso para repesar os exemplos e assim obter uma maior eficiência no treinamento. Em termos de resultados, com as dificuldades computacionais, foi alterada a ideia de utilizar as imagens inteiras só para fixar o trabalho com recortes, por conta da quantidade de parâmetros, da quantidade de exemplos de treinamento. E a parte da GAN em específico foi a mais difícil de estabilizar, foram experimentadas as outras arquiteturas, em busca de melhorar de resultados, mas no fim confirmou-se que a melhor arquitetura de rede foi a original da de a GAN, proposta no artigo. E o uso da estratégia de NLC também, como era esperado, ele mostrou extremamente custoso, então em termos de custo-benefício, acabou não valendo muito a pena. Outra estratégia utilizada também como forma de aproveitar a GAN foi, como as imagens da GAN não foram equiparáveis às reais, uma estratégia utilizada foi combinar as imagens geradas pela GAN com os exemplos originais da base de dados e treinar a rede com as imagens combinadas. Então, esse é um exemplo de imagens geradas em uma das primeiras épocas de treinamento, e aqui um exemplo de uma imagem combinada, de exemplos da base de dados, de recortes, combinados com as imagens geradas pela GAN, e isso foi utilizado para treinar a rede. Mas, de maneira geral, em termos de resultados, no fim das contas, a rede não conseguiu alcançar uma acurácia maior que 51% nas primeiras centenas de épocas, então, isso foi obtido em termos de resultados. E aqui tem umas referências, e muito obrigado pela atenção e obrigado também pelo interesse na minha pesquisa. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. A gente abre para os professores, para as perguntas. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Rodrigo, então, lá do começo, você disse que, então, o teu trabalho é basicamente usar redes neurais para auxiliar na estratégia de detecção de câncer de mama. Isso, isso. Então, assim, uma avaliação bem global do teu trabalho, como você vê que o teu trabalho, ele atingiu, o quanto ele conseguiu atingir esse objetivo? Então, em termos de atingir o objetivo quantitativamente, os resultados obtidos não foram desejados, tiveram muitos problemas em termos de acesso à hardware para rodar as redes neurais. Essas redes precisam de uma placa de vídeo bastante potente para ser, para rodar e contém bastante parâmetros, principalmente utilizando as imagens inteiras, por causa daqueles blocos resnet. Então, os resultados em si, quantitativamente obtidos, não foram os desejados, mas acredite-se que com acesso a melhores, melhor hardware, seja possível obter melhores resultados, principalmente em termos da, para poder utilizar essa estratégia de represagem dos exemplos. que foi o que foi mais difícil de ser efetivamente testado, por conta do tempo. Entendi. Mas, então, enfim, é uma conclusão importante do teu trabalho. Você acha, vocês concluíram que, baseado nesses primeiros resultados, é válido buscar mais poder de processamento e continuar com esse trabalho, ou seja, vocês não viram nenhuma deficiência técnica ou conceitual. Não, não. Isso é, foi muito legal. Exato. E toda essa, todo esse, vamos dizer, esse código, enfim, a parte computacional, ela é desenvolvida em que plataforma, em que tipo de linguagem? Ela foi desenvolvida na linguagem Python, utilizando as bibliotecas clássicas de machine learning, que são o TensorFlow com o Keras, usando também o NumPy e o Pandas para a preparação da base de dados, para aquela questão da extração da região de interesse e para atribuir os rótulos corretamente. Mas o código em si da rede neural foi construído utilizando Python, principalmente o TensorFlow. É. Certo. E você fez, é, você que desenvolveu esse código. Sim, sim. A arquitetura não foi pensada por nós, ela foi pensada pelo autor dos artigos que está na referência, mas o código foi construído por mim mesmo. Legal. Ótimo. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, Rodrigo. Muito interessante o seu trabalho. Obrigado. E uma coisa que eu fiquei bastante interessada, né? Você falou que a ideia é justamente processar as imagens para tentar detectar o câncer, né? Isso. E aí minha dúvida é, por exemplo, vocês conseguem ver a diferença entre um nódulo e um câncer de fato, assim, né? um nódulo, que seria algo beligno e um tumor de fato que a pessoa está ali ou não? Ou não daria para diferenciar? Ou vocês, você se refere a... É, ao trabalho de vocês, assim, esse processamento de imagens que vocês fazem, vocês conseguem detectar, né? Tipo assim, com o resultado, assim, olhando só pelo que vocês obtiveram, se é um câncer ou seria um nódulo, daria para fazer essa distinção ou não? Em termos dos resultados, não, não daria. Ah, tá. Por conta de todas essas dificuldades e, assim, e a base de dados já vem toda rotulada, então não houve nenhum trabalho nosso em termos de dizer o que é um câncer e dizer o que é um nódulo ou um tumor benigno. Ah, tá. Entendi. E também o tamanho, isso vocês conseguiriam detectar ou não? Como assim? O tamanho, por exemplo, assim, se é grande o câncer ou o possível nódulo, enfim, vocês conseguiriam detectar pelo processamento de imagens ou não? Também. Também não, também não. Com os resultados obtidos e a capacidade de processamento que foi, que estava disponível, não houve essa possibilidade. Entendi. Mas acredita-se que, com o processamento melhor, os resultados sejam muito bons. Os resultados também descritos no artigo, embora sejam diferentes, são muito bons. E essa combinação se mostrou bastante promissora, das duas técnicas. E quais seriam, assim, as principais diferenças entre esses artigos que você usou como base e o que vocês fizeram, né? O que seria o grande plus, assim, o salto? Sim. O artigo usou como base aquela rede inteira e a gente usou só os recortes. Então, que é a parte que trabalha com a GAN, né? Que é a rede generativa. Que essa é a parte mais diferencial da arquitetura de rede. Porque uma GAN, geralmente, é utilizada como forma de data augmentation. Ela gera imagens... Uma GAN bem treinada consegue gerar imagens muito verossímeas e você pode usar isso para treinar o modelo. Só que, nesse caso, deixa eu até colocar aqui, né? A GAN, ela está acoplada junto com a rede. Então, o que faz parte da GAN é o que está em rosa, esse amarelinho aqui, o discriminante, e a rede de extração de características. Então, essa parte aqui, essas quatro camadas, elas são comuns, tanto a parte generativa quanto a parte classificativa. Então, essa é o grande diferencial dessa arquitetura. E você buscou treinar ela usando só os exemplos de recortes, não as imagens inteiras. E a outra estratégia, ela foi aplicada numa situação de detecção de câncer de pâncreas. E ela utilizava também uma questão de... O médico ia lá e ele classificava toda uma região que, fora dela, com certeza não havia câncer. E dentro dela, que tinha, mas não necessariamente em toda a região. E isso não foi trabalhado dessa maneira. Foi trabalhado mais só com a questão dos pesos nos exemplos, baseado no gradiente. Então, se adaptou essas duas coisas desses dois artigos. Entendi. Tá ok. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Vou pedir, por favor, para o Henrique Tonelo Pereira. Oi, oi. Tudo bom? Bom dia. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Sim. O áudio está tudo certo? Certo. Certo. Podemos começar? Pode começar. Boa sorte. Obrigado. Bom, meu nome é Henrique e eu vou apresentar para vocês sobre geração de malhas triangulares para traçado de raios. A ideia é, olha só, implementar um traçado de raios com diferencial de que eu estou utilizando agora malhas triangulares. O objetivo desse... O objetivo dessa parte que eu estou desenvolvendo é, na verdade, um pouco anterior ao traçado de raios. Eu quero conseguir utilizar malhas triangulares para representar estruturas geológicas que podem ser utilizadas para o traçamento de raios. Aqui eu tenho um exemplo em que eu quero que a parte acima de uma curva represente uma camada de rocha, por exemplo, e a parte abaixo uma camada de sal. O problema aqui é que os triângulos que são cortados pela curva, eles não estão bem definidos, né? Eu não sei, não posso dizer se eles são triângulos de uma camada de sal ou de rocha. Então, eu quero ajustar essa malha de forma que eu tenha isso bem definido. Como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro, quando eu estou trabalhando com triangulações e métodos numéricos, é importante que eu evite triângulos estreitos, como os que tem nessa triangulação. Por causa disso, a gente vai optar por trabalhar com triangulações de Delaunay, que foi o meu primeiro objeto de pesquisa, triangulações de Delaunay, elas evitam triângulos estreitos e elas têm uma identificação muito importante, esse resultado que vem das triangulações de Delaunay, de que todo triângulo de uma triangulação de Delaunay possui o seu círculo em um círculo vazio. Por causa disso, ter o círculo em um círculo vazio quer dizer que se eu formalizar o círculo que passa pelos três pontos que definem um triângulo, então não vai ter nenhum outro ponto da triangulação dentro desse círculo. Isso dá para a gente um critério prático para analisar as triangulações. Então, eu primeiro faço uma triangulação inicial, eu verifico se todos os triângulos dessa triangulação satisfazem que o círculo em um círculo vazio, nesse caso aqui não satisfaz, e o que eu faço é uma mudança de Eresta. Aí sim, ela vai estar satisfazendo esse critério e eu vou ter uma triangulação de Delaunay sem triângulos esplêicos. E como que eu vou estar utilizando isso agora? Ah, esse foi o resultado da minha iniciação científica anterior, eu gerava uma triangulação inicial e ajustava ela para uma triangulação de Delaunay. Mas como que eu vou estar utilizando isso aqui? Eu começo supondo que eu tenha uma triangulação de Delaunay e eu quero ajustar ela por uma curva. Se eu quero que os pontos novos da malha estejam sobre a curva, então eu tenho que determinar uma escala de comprimento para colocar pontos sobre essa curva. Isso acontece dessa maneira. É meio complicado dizer Delaunay um ponto dentro de um triângulo, o que eu sei como fazer é definir uma escala de comprimento para os vértices, porque aí eu tenho mais informação sobre como a malha está ajustada. Então eu uso, eu calculo a escala de comprimento para os vértices, uso essa relação que está ali embaixo para atribuir pesos a essas escalas de comprimento, que são basicamente as coordenadas baricêntricas do triângulo, e com isso eu consigo definir uma distância para esse ponto, e eu consigo percorrer essa distância sobre a curva e alocar um ponto no final dessa distância. Isso é basicamente o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um ponto bem no início da malha e eu vou usar uma escala de comprimento para calcular a distância até os lados dos pontos até que isso não seja mais possível, para fazer algo dessa forma. O único problema que acontece aqui é que o último ponto não fica bem definido. Isso porque a posição deles só depende do ponto anterior. Então eu tenho que fazer um ajuste nesse conjunto de pontos, que é algo mais ou menos assim. Agora o que eu tenho que fazer é remover os pontos da triangulação inicial, que estão muito próximos da curva. E quando eu fizer isso, eu também vou remover os triângulos que são formados por aqueles pontos. Então agora o que eu tenho que fazer é reconstruir a malha, algo desse tipo, e agora sim eu vou colocar os pontos que eu defini sobre a curva na malha. E quando eu fizer isso, eu vou quebrar esses triângulos, entre os outros. Por causa disso, eu não tenho mais uma triangulação de Delaunay e eu tenho que fazer um ajuste, que é aquele mesmo ajuste do circuncírculo. E com isso eu consigo uma malha que está completamente bem ajustada à curva que eu quero. eu posso dizer com certeza, a parte de cima representa uma camada apenas com triângulos de rocha e a parte abaixo apenas com triângulos de sal. Isso foi basicamente o que eu fiz durante o meu projeto de inserção científica. Aqui eu tenho duas interfaces que eu modelei. À esquerda eu tenho um dom de sal e à direita a gente representou uma falha geológica. E, além disso, eu tenho esse exemplo, em que eu peguei uma malha, dividi ela por duas curvas, e eu tenho três camadas diferentes para representar rocha, sal e petróleo. Que é exatamente o tipo de estrutura que a gente vai querer estar utilizando durante o traçado de raios. Sejam essas estruturas meios homogêneos ou meios heterogêneos com densidade variando. Isso é basicamente o que eu fiz. Agradeço ao Pibic e ao PICME pelo financiamento. E ao meu orientador, Ricardo Bilotti. Muito obrigado, Henrique, pela apresentação. A gente pede, por favor, algumas profissões. Não sei se acho que talvez seja eu. Bom, primeiramente, parabéns, Henrique, pelo trabalho. Bem interessante. Eu queria saber que tipo de falhas geológicas vocês analisaram. Quais foram? Então, a gente quer simular essas interfaces. Então, a falha geológica simples que eu tentei simular é quando ocorre mesmo um deslize. Certo. Tá. E outra coisa também. Quais foram os recursos? Vocês usaram recursos computacionais para poder fazer, né? E quais foram os recursos que vocês utilizaram? Então, eu floregamei todos os algoritmos que eu utilizei. Então, do início ao fim. Esse é o meu segundo ano de projeto, né? Então, no ano anterior, eu já tinha estudado como modelar todas as escrituras da malha. Então, como gerar triangulações. Como trabalhar com triângulos. E isso foi feito tudo usando o MATLAB. Que não é a melhor linguagem que é isso. Mas, como era a linguagem que eu estava confortável. Meu orientador estava confortável. Eu consegui desenvolver todos os algoritmos que eu precisava. Foi sim um desafio. Mas, no final das contas, como a nossa preocupação não é exatamente a máxima eficiência do código. E apenas verificar se esse método vai funcionar com o que a gente está impondo. Que é trabalhar com uma malha, com um ajuste de malhas e com malhas triangulares. A eficiência não é tão importante para a gente a princípio. Mas vocês pretendem utilizar outros tipos de recursos computacionais para frente? Outro tipo de algoritmos do MATLAB? Sim, sim. Porque o MATLAB com certeza não é adequado para isso. Eu mesmo quero migrar para uma linguagem que favoreça outras coisas. Vocês já sabem qual linguagem que vocês pretendem trabalhar nesse sentido ou não? A princípio, não. Tem linguagem, tem problemas próprios, mas geofísica. Que eu acho que a gente só vai usar para comparar mesmo os resultados. Porque, a princípio, essas coisas não são feitas com malhas triangulares. Então, eu mesmo vou ter que pegar todos os meus códigos e passar para uma linguagem. Trabalhando com as malhas triangulares. Então, é até difícil comparar. Mas, a princípio, a gente não sabe qual linguagem a gente vai utilizar futuramente. E só mais uma última pergunta. Você falou que você trabalhou mais com essa parte de deslize. E eu queria saber qual foi a motivação para isso. Talvez a facilidade inicial. Vocês pretendem trabalhar com outros tipos de falhas geológicas. Como é que está isso? Então, a gente não trabalhou só com deslize, na verdade. O que a gente fez foi implementar diversos métodos, na verdade. Para gerar curvas, para inserir essas curvas nas malhas. Então, esse foi só um dos vários casos que eu testei. Por exemplo, tem ali o caso do domo de sal. Que nem é uma curva algébrica. Então, eu não consigo representá-la por uma função. Ali, no caso da falha geológica, eu consigo representá-la por duas funções. Então, eu tive que colocar duas curvas. E elas se intersectam em algum ponto. Então, a gente quis... A gente queria analisar várias topologias diferentes. De situações que poderiam aparecer em casos para o traçado de raios. Então, teve um caso, por exemplo, que a gente analisou como seria que se tivesse só um buraco dentro de uma malha. Então, não foi querer trabalhar com falha geológica. A gente quis, na verdade, analisar todos os tipos de topologias que poderiam aparecer para a gente mais para frente e já implementar esses métodos. Ah, tá. Excelente. Bom, trabalhou com bastante parte de matemática aí, né? Muito bom. Muito bom. Ótimo. Obrigada. Oi, Henrique. Desculpa. Eu estava falando que estava mudo. Cara, muito interessante. Muito legal o teu trabalho. Parabéns. Obrigado. Você, na parte técnica do seu trabalho, agora não vou lembrar aqui o conceito. Bom, na verdade, antes disso, você, você, no título, você diz que seu trabalho depende do traçado de raios. É, o traçado de raios, na verdade, é o objetivo final do nosso projeto. Só que para poder aplicar um traçado de raios em malhas triangulares, eu preciso de malhas triangulares adequadas. E esse projeto teve o objetivo de gerar essas malhas para que eu pudesse aplicar o traçado de raios. Ótimo. Certo. Tá. E o que o traçado de raios te dá de informação de um sistema? Então, quando você consegue alcançar, ter o traçado de raios mais adequado, o que você consegue extrair de informação de um sistema real? O que é geológico real? O que você tira disso? Ah, então. Pelo que eu saiba, o traçado de raios, ele é uma técnica em geofísica para você conhecer a estrutura interna de objetos. Então, por exemplo, como se fosse um mapeamento da Terra. Então, é como se fosse um radar. E, então, eu estou utilizando o traçado de raios para analisar como a propagação de uma onda vai percorrer essas estruturas geológicas e vai ser recebida depois. Entendi. E é uma onda... Você sabe qual onda? Se é uma onda eletromagnética, uma onda mecânica ou... Enfim, como é que seria? Você vai fazer uma medida em alguma coisa para receber informação dele. Então, você vai jogar algum tipo de excitação e aí recebe a informação e compara com o seu modelo. Sim, isso. Eu acredito que vai ser mecânica. Mecânica. Então, existe algum tipo de... Então, vamos dizer se... Ah, entendi. Mas, talvez, possa ser de radar. Então, é possível também ter alguma coisa. Entendi. Ótimo. E aí, agora, então, na parte mais técnica. Você disse que você tenta evitar o aparecimento de triângulos estreitos porque eles vão te prejudicar, né? Eles te prejudicam como? Na... Enfim, na coerência do código. Ele pode divergir se tiver muito triângulos pequenos. Ou na análise final. Eles podem, sei lá, levar para uma análise que não seja verdadeira. Qual? Então, em todo método numérico, quando você está trabalhando com coisas que começam a degenerar, elas vão provocar erros numéricos. Um triângulo estreito, ele é o quê? Um triângulo que está virando uma reta. Então, ele é um caso degenerado que a gente não quer trabalhar. Entendi. Então, ele pode... Você já elimina, você vê, tá bom. Isso. E ótimo. Aí, a última pergunta é se... Bom, se você chegou em simulações finais, né? Você mostrou dois resultados. Você conseguiu comparar esses resultados com sistemas reais também? Avaliar o quanto que você estava ali chegando próximo de um sistema? Não, mas o que acontece? Está dentro das nossas hipóteses que a gente... Por exemplo, no caso do domo de sal que eu fiz, aquele caso não foi feito por uma curva algébrica. Foi feito a partir de um conjunto de pontos que foi dado como entrada. Então, já existe um conjunto de pontos que representa aquela estrutura geológica na realidade. Então, o meu trabalho vai trabalhar com isso, sabe? Eu tenho uma coleta de dados inicial e o meu problema simplesmente vai pegar aquilo e escrever ele no computador. Entendi. Ah, legal. Então, em questão de precisão, em questão de quanto aquilo está aparecendo com a realidade, é quanto eu quiser que pareça, sabe? Quão preciso forem os dados coletados. Entendi. Ótimo. E é uma... Bom, eu imagino que os próximos passos sejam tentar prever estruturas que ainda existem e ainda não foram mapeadas, né? Então... E comparar com modelos. Na verdade, o próximo passo já é tentar implementar o traçamento de raios. Porque agora eu já sei como trabalhar com... Para desenvolver diversas topologias que possam aparecer. Só os casos que eu fiz, só os métodos que eu implementei foi trabalhar com funções algébricas e entradas de conjunto de pontos. Com isso, eu já consigo separar uma malha em diversas camadas diferentes, diversas topologias diferentes. E, então, já posso aplicar o traçamento de raios. Eu acho que, se eu for querer implementar vários tipos de topologias, de formas que podem aparecer, eu vou passar muito tempo nisso que... Enfim, não parece tão... Tem muitas coisas muito esquisitas, assim, que não vão aparecer tão comumente em casos reais. Então, a gente acredita que não vale a pena. Vale a pena mesmo tentar implementar o traçamento de raios. E quando esses casos aparecerem, é questão de... Enfim, tentar implementar essas estruturas a partir de juntar curvas. Sim. Ótimo. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Henrique, pela apresentação. Uma apresentação do Henrique. E nós encerramos todas as apresentações previstas para essa sessão. A gente já queria aproveitar e agradecer a participação de todos os alunos aí que apresentaram o seu trabalho. Um agradecimento em especial, em nome aqui da PRP, ao professor Francisco, ao professor Jaqueline, ter colaborado com a gente aqui. Acho que eu vou com um problema, né? Travou para mim aqui. É, para mim também travou. Acho que agora voltou. Travou também. Voltou, desculpa. Me ouvindo? Sim, agora sim. Agora sim. Desculpa. Está meio estável aqui. Então, só queria abrir o espaço, caso o professor Francisco, o professor Jaqueline, quiserem fazer alguma consideração final sobre as apresentações, sobre o programa. Jaqueline, você quer falar primeiro? Pode ficar à vontade. Eu só quero, na verdade, agradecer e parabenizar aí pelos trabalhos. Eu acho que todos os trabalhos realmente aí de alto nível. A gente vê aí bastante inovação, né? Bastante empenho dos estudantes. Então, realmente, parabenizar aí a Unicamp e os estudantes e os orientadores por esse excelente trabalho aí que apresentaram aqui. Realmente, todos muito interessantes, né? E a gente vê que realmente foram trabalhos muito bem feitos. Então, só realmente parabenizar e agradecer o convite. Bom, eu também quero agradecer, primeiramente, pelo convite para vir ouvir e assistir essas apresentações, e, na minha opinião, foram todas excelentes. Os alunos estão de parabéns, os orientadores fazendo trabalhos aí maravilhosos mesmo. Percebi que todos os alunos aqui conseguiram responder, enfim, praticamente todas as questões. Isso mostra a profundidade da dedicação que eles tiveram pelo trabalho, por fazer e tirar os resultados. Então, todos estão de parabéns. Acredito, conforme a Jaqueline disse, a professora Jaqueline disse, o nível desses trabalhos é altíssimo, considerando aí que são trabalhos de iniciação científica, e muitos deles já estão gerando resultados, e eu imagino que vão evoluir aí para publicações, enfim, qualquer tipo de comunicação de cada área, né, que se usa em cada área. E, então, isso que eu acho que isso, assim, já é o resultado, todos eles já geraram resultado para modificar realmente a sociedade para melhor. Então, todos estão de parabéns. Muito obrigado. Obrigado, professores. Pedir a gentileza para vocês, dentro do possível, encaminhar para a gente as avaliaçõezinhas lá pelo e-mail, e desejar uma ótima tarde já a todos aí, finalzinho de uma tarde, e muito obrigado pela participação. Obrigado, pessoal. Bom vídeo. Até mais. Obrigada. Foi um prazer. Tchau, tchau. Igualmente, tchau. 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 Tchau.